Mulher, que está aí perto de você, diga pra ela assim ó Eu quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém, diga pra ela vai Tão importante para Deus Chega de ficar solento, deixe seu complexo Meu Deus, dizendo às vezes que não é ninguém Chega, ó Eu venho falar do valor que vou Isso, aponta o dedo pra ela, diga pra ela Eu venho falar do valor que você tem É muito forte Jesus, ó Ele está, você, o Espírito só Isso, mulheres, cante Até com gemidos Isso é forte, ó Aí você pode então perceber Que pra Ele o importante é você Por isso levante a tua cabeça E clante ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você E você tem valor O Espírito Que se move em você E você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Foi só o ensaio Agora é pra valer Vamos lá Agora é pra valer Vamos lá, Salmo Firme aí nessa bateria Vamos lá Foi só o ensaio Agora vamos profetizar com força Aleluia Vamos lá Vamos lá, mulherada Vamos lá Quero que valorize o que Isso, lá em cima Só me dá retorno aí, pelo amor de Deus Retorno Neste seu complexo Eu venho falar Eu venho profetizar O valor Preciosa mulher de honra Eu venho falar Agora chegou, hein O valor que você tem Agora eu vou cantar com força Vamos lá Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até concebidos Inês pra mim, Inês O Espírito Santo de Deus aí, ó Trabalhando Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante É você, mulher Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor E você tem valor O Espírito Santo se move em você Ele se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Suas mulheres E você tem valor E você tem valor Mais forte, vamos lá Pois você tem valor O Espírito Santo se move em você Ele se move em você Na sua vida Pois você tem valor O Espírito Santo se move em você E você tem valor em você